Olá, seja bem-vindo ao canal Bloco de Notícias BR. Se inscreva, deixe seu like e vamos ver a notícia. Contrariando aos humores de que estaria isolado e enfrentando uma profunda tristeza, Silvio Santo decretou que voltara ao SBT. Segundo o site TV Pop, Silvio Santos não gostou nada de ver uma notícia que dizia que ele estava com indícios de depressão e que teria se afastado da direção de sua própria emissora. Sendo assim, Silvio Santos mandou avisar que voltará a frequentar as instalações da emissora a partir desta quinta-feira 7, justamente para as gravações do programa Silvio Santos. No entanto, segundo o site, Silvio Santos não voltará ao canal para apresentar e sim para dirigir seu próprio programa. Isso porque o veterano manterá Patrícia Baravanel no comando do programa, enquanto ele atuará por trás das câmeras, junto com o Fabiano, diretor titular do programa. Depois de apresentar alguns quadros do programa Silvio Santos no último domingo, Patrícia Baravanel teve seu desempenho aprovado pelo pai e seguirá no comando a principal atração do SBT, só que desta vez, de forma integral, procurada pelo site TV Pop. O SBT não negou a informação sobre o retorno do Silvio Santos ao trabalho. A notícia é de que Silvio Santos estaria doente. Partiu do jornalista Leo Dias. Ele informou que o apresentador estaria passando por um período difícil e bem delicado. Segundo o colunista, Silvio Santos estaria enfrentando uma profunda tristeza e estaria isolado em sua casa, deixando até mesmo de participar das decisões executivas do SBT. O profissional também apontou que o veterano teria dado indícios de depressão, mas que ainda era cedo para afirmar tal diagnóstico. Contrariando Leo Dias, o SBT divulgou uma nota oficial, alegando que o patrão está bem. Não é verdade. Silvio Santos tem conversado com seus diretores corporativos, assessores, secretaria, diretor do seu programa e conselho do SBT diariamente. informou a assessoria, negando a informação de que Silvio Santos estaria doente. Obrigado por ver essa matéria e fique com Deus.